Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site vejabempodcast.com.br Bom galera, o episódio de hoje é sobre cotas. É um assunto que eu sei que muitos acham muito polêmico aí. Será? Mas, né? Vamos ver. E a gente vai discutir aí um pouco os prós e os contras desse sistema de cotas, se isso realmente ajuda ou se isso gera ainda mais preconceito. Então, como sempre, antes de começar o episódio mesmo, de começar as perguntas, vocês querem definir aí o lado de vocês ou se vocês acabam indo para o mesmo rumo? Ah, eu acho que não tem bem lado nessa questão. É, tem sim. Se é favor ou contra. Se é favor ou se é conta. Não, eu acho que dentro desse top tem muito galho para a gente falar se você é favor ou contra tudo, entendeu? Fala pelo menos como o sistema existe no Brasil hoje. O que é? O racial? É. Por meio de renda, eu sinceramente não vejo problema. Mas, por... Acho que a questão de cotas por raça é um pouco debatível. Vou colocar assim. Ainda bem que a gente vai debater isso. O que eu ouvi é que por renda, então, você está de acordo e por cor da pele você tem reservas. Sim. Ok. Então, no meu caso, é similar a posição. Acho que por renda as implicações são mais positivas do que por nível de melanina na pele ou responsabilidade histórica, digamos assim. Então, estou no meu pé que o Pedro, só que em vez de ter reservas contra o racial, eu sou totalmente contra. Caralho. É. Tudo. Então, vamos deixar ele por útil. Tudo. 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 Bom, já que vocês parecem ter opiniões similares, mas de diferentes intensidades, vamos começar aí pelo mais leve, vai. Eu acho que vai gerar menos discussão, que é na questão das cotas sociais, no caso. Para quê? Na universidade? Para a universidade. E trabalho também, mas vamos focar um pouco mais na universidade agora. Gostei do sarcasmo de que é o mais tranquilo. Eu só quero começar dizendo que, lembrando de novo pela, sei lá, milésima vez, também ensino superior e não fui aqui. E eu provavelmente entrei por cotas na universidade. Na verdade, não fui na cotas, mas lá nos Estados Unidos eles têm um negócio de diversidade social muito forte. É como que é uma bandeira, é um elemento do marketing para eles, de ter um campo diverso. Então, sempre eles vão ter uma porcentagem de alunos de etnias diferentes, e nessas etnias tem estudantes internacionais, que eles separam em bolsões da Ásia, Europa, África, América Latina. E eu provavelmente, provavelmente, certamente, caí, estava no bolsão da América Latina. É mesmo, né? Se não fosse por isso, eu provavelmente não teria ido. Porque uma, acho que a primeira coisa a ser esclarecida, principalmente fora do Brasil, o Brasil a gente vai falar em breve, mas é que se fosse só por mérito acadêmico, aí o ingresso universitário, só teria chinês nas universidades. Porque na China, vocês já ouviram, né? Mas se você é um em mil, quer dizer, se você é um em um milhão, tem mil pessoas exatamente igual a você. Nossa Senhora! Então, se você é um em um milhão que tirou a nota perfeita naquele teste... Iam tirar naquele teste. Você vai tirar naquele teste. Então, não dá pra competir nesse critério com eles lá. Então, não me iludo nesse sentido. Eu provavelmente tinha um... Provavelmente. Certamente, tem um histórico acadêmico melhor do que meus concorrentes na América Latina, em muitos sentidos. Mas não... Mas o chinês. Nunca ganharia na nota, apenas na nota... No chinês. Nos orientais. A gente fala em chinês, mas os indianos também estão ali no mesmo pé, os japoneses. Até os vietnamitas têm um estudo, assim, excelente, uma preparação acadêmica pra esse tipo de teste. E eu acho que é aí que tá o primeiro grande problema, que eu vou bater o martelo muitas vezes ao longo desse episódio. Que eu acho que o problema não é ter cotas ou não, é só o critério de avaliação pro ingresso na universidade. Porque, assim como nos Estados Unidos, quer dizer, assim não. Talvez, pelo que eu sei, pelo que eu sei, nos Estados Unidos, apenas, não sei, em outros lugares pode ter um pouco, mas o que eu tenho experiência nos Estados Unidos, eles avaliam a sua nota como, sei lá, um terço do pacote. Tem que escrever redações, tem que mandar histórico, tem que falar de projetos, você participou. Algumas tem que fazer até entrevista. É um processo seletivo bem holístico. Diferente de um negócio, ah, tá aqui a nota, ok, entrou. Pode entrar, pode ir. Você não é um número, você realmente é uma pessoa com uma história de vida e tudo que você já fez, deixou de fazer, vai contar pra sua chance de ingressar. Exatamente, entrevista de emprego ali. Sim, até mais. Eu já fiz entrevista de empregos bem menos criteriosos do que eu tive que fazer pra me candidatar a universidades norte-americanas. Então, em primeiro lugar, acho que o sistema de avaliação tinha que ser diferente. Não tinha que ser o fator principal, né? Não, tem que ser o de nota. A nota não devia ser o fator principal. Porque, de novo, se fosse sua nota lá nos Estados Unidos, o Sateria Asiático, agora sim, voltando pro Brasil, todo mundo sabe que quem tem as melhores notas do vestibular aqui, normalmente, são aqueles que foram pra colégios privados, que focam 90% do currículo deles em te preparar pra passar no vestibular. Nada justifica uma mensalidade de 2, 3 mil reais, se você não for bem no vestibular. E quem tem dinheiro pra pagar isso daí são o pessoal da classe alta, né? Sim. Então, você, além de um número aqui no Brasil, você é um número de uma classe bem específica. Eu acho que aí começa a falha de o sistema educacional. ter uma porta de ingresso que limita a pessoa a um número, e esse número é uma função do quanto dinheiro a família dessa pessoa tem. Obviamente, existem exceções, mas aqui estamos generalizando. Eu quero chutar que, na verdade, acho que eu li em algum lugar, nas pesquisas, nos links, nas referências, que 87% das vagas nas universidades, nas escolas públicas no Brasil, até que teve algumas mudanças recentes, mas, assim, no geral, vão pra pessoas da classe alta. 87%. Tipo, what? É uma hipocrisia tremenda, que lá nos Estados Unidos, sempre que eu comentava com o pessoal, eles também não acreditavam que é que a universidade, as melhores universidades aqui, que são grátis, são destinadas quase que exclusivamente ao pessoal que poderia pagar. E aí entra a questão de que esses 87%, 99% deles são brancos. E aí começa a discussão da etnia, da cor da pele. Que, vamos lá, os argumentos mais a favor, e que tem... Quando você escuta, soa bonito, é que quando você adota a cota aqui no Brasil pra aumentar a inclusão social, você vai estar corrigindo uma injustiça passada. Que, como todos sabemos, depois a escravidão, a transição não foi fácil, e a gente vê as consequências disso até hoje. Não só no Brasil, os Estados Unidos também é outro grande exemplo. Mas a consequência principal, e aqui é o ponto, o elemento veja bem, que não é tão contra-intuitivo, mas tem que ser lembrado. O estigma aqui tá muito mais na classe social, e o reflexo dessas consequências tá muito mais na classe social do que na cor da pele em si. Então, eu, já resumindo a posição, acho que se a classe social for o foco do sistema pra correção dessas injustiças, você já abrange essa coisa da inclusão social por cor da pele. Acho que eles estão, é um círculo dentro do outro, e o círculo da classe social é maior. Porque se eu não me engano, eu vi que 48% da população brasileira é o negro ou parda. Sim. Mas a porcentagem deles na universidade é 2%. Sim, mas na classe baixa, eu tentei achar os números, eu vi uma pesquisa lá de 96, que eu achei muito antiga. Eu não sei o que que o IBGE fez essa correlação, talvez eu não consegui encontrar, mas... Todo mundo intuitivamente sabe que o pessoal das classes mais baixas tendem... Assim, a grande maioria, a porcentagem maior, são das pessoas com mais melanina na pele. Então, eu acho que, bem resumidamente, a gente vai desenvolver mais... Se focar na classe, se focar no social, quer dizer, na classe econômica, você já de... Consequentemente, também ajuda na inclusão social. Já resolve esse problema também. Tipo, dois por um. Pedro? Eu até esqueci a pergunta. César, eu falo tanta coisa. É em relação às cotas sociais. Universitários. Universitar para universidades. Olha, eu vi recentemente um estudo interessante. Eles afirmavam que, se eu não me engano, foi aplicada aquela affirmative action lá nos Estados Unidos, na década de 70, eu acho que foi, né? É, mesmo os meus ouvintes, affirmative action é a mesma coisa de cotas. Mas, enfim, aparentemente, o que que acontece? Eles disseram que, apesar de aumentar a quantidade de ingresso, tipo, de etnia, pessoal de etnias diferentes, provavelmente eu acho que é mais negros nos Estados Unidos, né? Sim. Ao mesmo tempo, o número, tipo, de alunos completavam o curso, diminuía. Por exemplo, você... Espera aí, espera aí, antes você continua. Isso é um desserviço para o ouvinte. Não. Vamos primeiro desfazer alguns mitos aqui. Tem alguns dados aí de fora, de muito tempo atrás, que naquela época podia ser verdade, mas hoje, principalmente usando o Brasil como referência, os maiores mitos do negócio de cotas. Que aluno que entra por cota vai diminuir o nível acadêmico ou vai ferrar ele mesmo ao não conseguir concluir aquele curso. Isso é balela. Aqui no Brasil, apesar de... Quer dizer, na verdade tem, acho que para os federais tem, tem um sistema de lei que acho que é 20%, 25% reservado para minorias étnicas e tem negócio de classe social, que acho que agora é 50%, não sei se entrou em vigor já essa lei. Mas, enfim, a UNB e a UFRJ já aplicam o sistema de ingresso por cotas raciais há mais de 10 anos. E as conclusões que eles tiraram nesse período é que muitos dos medos do pessoal que era contra se provaram sem fundamento. Os alunos que entraram por cotas, sim, entraram com uma nota um pouco menor no vestibular, mas essa diferença, se não me engano, a média era de 3% menos, ou seja, negligível. E eles começavam o curso com desempenho um pouco abaixo dos outros alunos, mas a partir do segundo ano eles já superavam. E na graduação, a média dos cotistas já... era um pouco maior do que a dos não cotistas. Eu lembro que até em cursos como física, que é a menor média de todas as universidades no Brasil, os cotistas tinham 5,4% comparado a 4,7% da média dos não cotistas. E a porcentagem dos cotistas que se formavam é muito maior do que aqueles que não eram cotistas, principalmente nos cursos mais desafiadores. Isso hoje, então? Isso hoje. Isso é fato. Aqui no Brasil, que eu acho que é o mais relevante para os nossos ouvintes. Então, você, tipo, então cotista tem mais probabilidade de... Sim, tem mais probabilidade de terminar, porque, um, essa porcentagem já é baixa, não é que vai 100% para cotista, e não é que o critério também é zero, não é que ele vai tirar 50% da nota de medicina e vai entrar em medicina. Como os cursos já são competitivos por natureza própria, mesmo os cotistas sabem que... Não é que eles sabem, os cotistas não têm uma vantagem tão grande quando as pessoas presumem. Eu falei, 3% a diferença na nota, normalmente. Pelo menos nesses exemplos citados. E os cotistas, a evidência que existe hoje é que, por eles saberem que já tiveram um favorecimento em razão... Apesar de pequena, existe ainda essa diferença, que eles entraram com a nota menor. Mas como eles sabem que foram favorecidos nesse sentido, eles valorizam muito essa oportunidade. E também tem o fato de, como a gente já discutiu no VB Mais Educação, quem não escutou, por favor, confira. O valor de um diploma não concluído é igual ao valor de nunca ter um diploma nem começado. Não faz diferença se tem 3 anos de medicina ou você tem zero. Sim. E você passar 3 anos não agregando experiência de trabalho, é um tiro no pé extremo. O cotista sabe que se ele parar ali, além de estar cuspindo no prato, digamos, da oportunidade que ele foi dado, ele vai ter um trabalho que nunca vai pagar tão bem e a família vai ficar... Existe uma pressão social inteiramente diferente. E se você é de uma classe social alta e fala, ah, eu não gosto desse curso, e chutar o balde, qual é a real consequência? Seu pai paga outro, ou você leva outro cursinho, você entra em outra faculdade para outro curso, ou faz uma privada em, sei lá, história da arte, o que seja. Não discriminando ninguém nesse curso. Mas o ponto aqui é só as consequências são bem menores para não cotistas do que para cotistas. Então isso influencia com que eles se esforcem mais e a taxa, a porcentagem que se graduam seja em consequência maior. Caralho, se os melhores estudantes estão entre cotistas, o ideal seria colocar mais cota, então, pelo que você falou. Aí que a gente entra no grosso da coisa, que é essas cotas raciais têm se provado no Brasil bem efetivas, já saíram até no BBC, já tem um artigo que eu coloquei nas referências, que estão usando o Brasil como modelo para o sistema de cotas. Mas eu acho que é... Nos sociais? É, de raça, por raça. Mas eu acho que é meio errôneo, porque você está valorizando a cor da pele da pessoa em vez simplesmente do contexto social, que é o que... Porque, ó, você pegar uma pessoa... Aqui eu vou dar um exemplo de fora, mas você vai entender porque se correlaciona. Em Harvard, existe... Lá não existe lei de raça, mas cada universidade tem liberdade para implementar a diversidade social da maneira que achar melhor. E, como eu falei, como elemento de marketing, se tiver só homens brancos na sua universidade, não é muito atrativo para pessoas que não são homens brancos. E Harvard, Yale, essas IVs, as mais famosas nos Estados Unidos, se gabam muito de ter uma diversidade cultural bem abrangente. Só que, ao redor de 70% das minorias étnicas em Harvard vem de classe social alta, ou representam 15% da população em termos de renda. Então, se pensar, o mérito está na cor da pele, o que influencia a cor da pele? Deixa eu começar aí, que é o maior elemento de quem é contra, e fala que, perante a Constituição, somos todos iguais, então, primeiro que adotar esse tipo de regra já não é bem constitucional, o que os Estados Unidos, em 78, se não me engano, também decretou pela Suprema Corte. Você podia usar como elemento a mais, assim, para implementar a diversidade social, mas nunca para decidir se vai entrar na universidade ou não. No Brasil, foi o contrário. A Suprema Corte decidiu que, sim, era um negócio válido para corrigir injustiças sociais. Mas o ponto aqui é... Esses cotistas são melhores, não em razão da cor da pele, mas porque eles se esforçaram. Eles vieram numa situação humilde, que eles sabem o valor da oportunidade e se esforçam para não perdê-la. É questão, então, do indivíduo. É, porque você fala, coloca mais cotistas. Mas, pensa assim, se você for considerar a sua cor da pele, o filho do Lázaro Ramos, você vai falar que ele é o melhor cotista? Um exemplo que eu vi no meio das pesquisas, para ver o que vocês acham, é, por exemplo, o cara deu exemplo. Eu tenho dois primos, um negro e um branco. Só que os dois são pobres. Sim, sim. Mas, na hora de eles entrarem na universidade e fazerem alguma coisa, apesar de eles serem da mesma classe, o primo dele, que é negro, acaba tendo maiores chances do que o outro. Sim. Se for por questão de desempenho, aí, beleza. Mas, por questão racial, o problema é que... É, aí que entra o problema. Porque se os dois, por exemplo, tivessem a mesma nota e tivesse, por exemplo, a questão da cota incluída, provavelmente o primo... É, não, sim. Eu estou falando que o maior argumento para isso daí é a inclusão social, é corrigir a injustiça histórica. Mas, eu acho que aí você tem que cometer outra injustiça, que é a de não considerar a sua nota. Mas, aí, o maior problema, que aqui você entra naquela faca de dois gumes, porque você está certo, você está errado, você está errado, você está certo. Porque todos concordamos que existem injustiças históricas. Sim. Agora, se essa é a melhor maneira de corrigir, é o ponto. Eu, sinceramente, não acho, porque você não corrige um mal com dois. E, em segundo lugar, o foco aí está no sintoma e não na causa. Eu acho que corrigir essa injustiça, ao dar uma vantagem pela cor da pele do outro, você disfarça o problema de que o método de avaliação para ingresso é o que realmente precisa de revisamento. Porque, você tem essas duas... Eles não são pessoas iguais. Eles têm a mesma nota, ok. Mas, eles têm as mesmas ambições, as mesmas trajetórias de vida, os mesmos conflitos pessoais. Objetivos, sei lá. É. Porque, assim, uma coisa bem legal dos Estados Unidos, na questão da redação, é que você tem a possibilidade de falar o que você quiser, da sua trajetória de vida, de pessoas que te influenciaram, de os maiores desafios que você superou. Eu aposto que se tivesse, por exemplo, um método de se avaliar essas duas pessoas idênticas assim, uma delas ia se mostrar com mais resiliência, com ambições mais aliadas ao ideal daquela universidade, enfim. Seria uma escolha menos difícil para a universidade. Falar, essa pessoa aqui, devido à história de vida, se encaixa melhor na vaga que a gente tem. E ninguém acharia isso injusto. Se um se dedicou a vida inteira a um projeto voluntário na comunidade, não sei o quê, e o outro mesmo, igualmente pobre, com a mesma nota, nunca fez nada? É meio que claro para quem seria mais justo, independente da cor da pele, acho que todos conseguem enxergar que um merece mais do que o outro. Só que quem está fazendo essa pergunta hoje? Merecer por quê? É porque eu acho que, o que eu estava lendo, o que eu li antes de vir para cá, realmente basta sempre nessa mesma tecla, pelo menos aqui no Brasil, do argumento histórico. É sempre o que eles usam mais e você não vê, tipo assim, outras opções de nada. É sempre a mesma narrativa. Então, acho que é legal a gente colocar esse tipo de coisa aqui hoje para o pessoal entender que existem alguns outros pontos para ser analisado. Porque, sem dúvida, tudo que eu li se encaixava nesse mesmo padrão. Sim. Naquele cenário nacional. A parte do argumento pró é que eles falam desse negócio da dívida. É, o discurso é esse. Tem uma... Você tem que aceitar a premissa, primeiro, que somos responsáveis. o que não é tão fácil assim, porque... Eu gosto de falar que os alemães hoje são responsáveis pelo nazismo de 50 anos atrás. É complicado. Existe um sentimento de culpa, de responsabilidade. Assim, o governo, através dos impostos... Assim, a culpa, obviamente, de que não está melhor hoje é que o governo não investiu suficientemente numa integração mais efetiva, digamos. Sempre porque, nessa transição aí, os descendentes das justiças históricas sempre tendiam a ir para as zonas afastadas. Lá, quando que o governo realmente colocou dinheiro para evitar que se tornasse o que se tornaram hoje. Então, eu entendo essa perspectiva, mas eu acho que, de novo, você tratar o sintoma e não a causa. A causa é... O método de avaliação de entrada já não é o melhor. E o segundo, por mais cotas que você dê, senão a educação básica, grátis, que a maioria das pessoas recebem hoje é um nível, assim, deprimente. E, obviamente, todos concordam que a solução para não ter cotas é o aluno da escola pública, independente da cor da pele, ter o mesmo conhecimento e chance de passar no vestibular que o da classe alta. Só que, para isso acontecer, não só você precisa de um governo utopicamente eficiente, mas você precisa de tempo também. Segundo a reportagem, que é super interessante, teve um pesquisador que estimou... 34 anos. 34? Falou que se o governo começasse a investir em educação básica fortemente hoje, demoraria 34 anos para o estudante chegar no nível competitivo do aluno da escola particular. Então, por esse viés, acho que é compreensível que você quer ter mais alunos na classe social baixa, com uma diversidade étnica maior, cotas é o caminho mais fácil e o mais rápido. Se implementou o fim desse ano, ano que vem você já pode dobrar a porcentagem de certas pessoas. Mas, aí que está. Eu não sei se o número necessariamente vale mais do que o método. Tem uma frase que eu vi, eu não tenho certeza se ela realmente é do Regan, mas que é, devemos medir o sucesso de um programa social pelo número de pessoas que deixam de recebê-lo e não pelo número de pessoas que são adicionadas. faz sentido. Sim, sim. Mas sabe o que é complicado nessa questão de... Falou no prazo. Essa é a questão. Se não se cancela, ninguém recebe mais. Sucesso. Isso é o que é sucesso. Esse que é o problema hoje. Porque, querendo ou não, é igual você falou, a gente cria essa situação. Beleza, a gente adiciona aí o sistema de cores, mas a educação básica continua a mesma coisa. Sei lá, para mim, parece que... O que a gente... É aquela coisa de... matar barato jogando a naftalina em cima dela, um a um. Entendeu? Então, Paulo Soca Peneira. Vocês acham que, tipo, a gente sofre aqui no Brasil um pouco com esse negócio meio que uma inversão de valor? Porque a pessoa... De valores? Como eu tenho? Sim, por exemplo, o aluno que é rico paga no fundamental e o médio para fazer de graça a outra e encontrou... Ah, não sei, tipo... Sim, sim, obviamente. É uma coisa extremamente importante. Não faz sentido para ninguém o que tem mais condição de pagar não ter que pagar pelo ensino de melhor qualidade. É, mas a pergunta essa aí no caso seria o quê? Seria o brinco, tipo assim... O quê? Qual a solução? Como corrigir isso aí? Como que a gente chegou na solução de... Tipo, proibir você não pode. Porque, pelo amor de Deus... Proibir o ensino privado... Você é rico, você não entra. É. Não, eu concordo que as cotas, pelo menos a curto prazo, devia... Acho que o governo devia ter mais consistência em reservar mais vagas para alunos do ensino público. Acho que o dilema aí é que... Vamos supor que o governo reserva 80% das vagas universitárias de faculdades públicas para estudantes do ensino público. É certo que o nível, os alunos... Como o nível das universidades públicas é muito maior, com 25%, você ainda consegue pegar 25% dos melhores alunos das escolas públicas. Sim. Eles entram um pouco... O nível é um pouco menor, mas, assim, se recuperam, conseguem chegar. Mas, a partir do momento que você coloca 80%, você já não está falando ali do um quarto dos melhores alunos. Você já está falando da maioria dos alunos. É o povo. E esses daí... Assim, aqui já é território especulativo, mas... Eu tenho motivos para acreditar que não vai ser... O nível vai baixar, sim. Eles não vão conseguir manter. É só ser básico que a gente tem no, tipo... Igual você mesmo comentou. Se a gente colocar esse daí, o padrão, realmente... Aí, nessa questão, realmente vai diminuir. Sim, sim. Porque... Vai, vai... Você vai falar 80%. É, porque se querendo ou não, é só ver o desempenho próprio. Ele já se desacredita no ensino fundamental e médio. É, é só você parar para ver também os exames nacionais que vira e mexe tem lá, internacional também, tem, tipo, ensino médio, ensino fundamental, a colocação que o Brasil está. Querendo ou não... É, mas o ponto, de novo, é se colocar 80% dos alunos de escola pública em faculdades públicas, o nível daquela faculdade pública vai baixar inevitavelmente. assim, suponho. Então, você não... Não pode sacrificar a qualidade do ensino como uma USP, que é a melhor da América Latina, em favor de algo mais ideologicamente consistente, que é serviço público para aqueles que mais precisam. Então, acho que... Acho que hoje está 50% que é dedicado. 50%, sim. Já é um esforço bem maior do que talvez matemáticos concordariam. Porque 25%, beleza. Mas é um passo na direção certa, só que, de novo, é tratar o sintoma, não a causa. Sim. Eu acho que o que o governo poderia fazer, e aqui eu ser bem não ortodoxo, mas nos Estados Unidos acontece até certo ponto, que é, assim como só avalia a nota do aluno hoje, eu acho que um outro grande erro é você não avaliar a classe social. Sim. Sim. Tipo, você avalia para depois. Primeiro você passa no Enem, no vestibular, depois você avalia a nota. Quer dizer, depois você avalia se pode dar bolsa, se vai ter ProUni, etc. Mas eu acho que devia... Não, devia ser assim também, só que no sentido, você não vai avaliar só quem precisa da ajuda, só quem aplica para o ProUni. Você também avalia quem não precisa do ProUni. Porque se eu sou filho de um CEO de uma grande empresa internacional em São Paulo, e não vou pagar nada na USP, sendo que já paguei uma mini fortuna no ensino médio, no ensino fundamental, eu acho que a USP tinha mais que o direito de cobrar dele também. Falar, ó, quem ganha teste X não vai pagar nada. Quem tem condições de pagar mais, a gente vai cobrar. Vai ser uma faculdade, tipo, ainda subsidiada pelo governo, obviamente, nos Estados Unidos você vai ter que pagar em média 50 mil dólares por ano. Nossa senhora! que aí já é totalmente privado, mas as faculdades, eu fui para a Universidade Pública lá de Michigan e ainda assim existia para quem era residente dos Estados Unidos de Michigan, tinha que pagar ao redor de 10 mil dólares por ano para estudar na Universidade Pública. E, obviamente, quem era de Michigan e não tinha condições ganhava 100% de bolsa. Agora, quem tinha, cara, aquele dinheiro que você tem, não é sacrifício para quem tem essa condição e ajuda muito em não só melhorar a universidade sem depender tanto de verba pública, mas também, se for inteiramente público, de usar aquela verba e falar, a USP não precisa desses 10 milhões a mais. Sabe onde eu vou colocar? No ensino fundamental, no básico. Às vezes, ia dar umas tretas muito nervosas. Por quê? Quer dizer, ia dar, mas a treta, o negócio aí é um negócio de lobby, né? Porque quem está no governo, os filhos de quem estão no governo hoje está tudo nas públicas aí. É falar, eu vou ter que pagar para o meu filho para ir para a faculdade depois de toda essa fortuna que eu já paguei para o ensino, mas a culpa é sua. Se dedicasse tanto dinheiro à educação básica como o Brasil dedica à educação superior, se eu não me engano, acho que comparado ao PIB lá, e aqui assim, os números são bem estimados, não lembro exatamente, mas é 0,7% em educação básica e 3% em educação superior. Minha nossa. Olha a diferença, mais de três vezes mais o dinheiro que vão para a universidade pública e para o ensino. como que você monta, você gasta 10 mil reais na base do prédio e 1 milhão de reais na decoração. Não, não na decoração, na parte do térreo, na cobertura. Cobertura. Você gasta 10% do orçamento na fundação do prédio e gasta 90% dele na cobertura. Como assim? Sabe quem vai aproveitar a cobertura? Quem chega de helicóptero, porque nem subir a escada através do fundamento. Nem a escada vai ter. Aqui, de novo, é uma ideia que como... Se um dia eu virar governante, eu proporia assim sem... Eu não sei se alguém te propôs, provavelmente, mas para mim não faz sentido. Quem pode pagar, quem tem dinheiro esbanjando aí... Mas hoje, tipo, em questão de ensino superior, o que a gente tem, tipo assim, a nível internacional, quem hoje está na feira? A USP. Internacional. A USP. A USP é a melhor faculdade na América Latina. Ah, na América Latina. A USP, a Unicamp também, está no top 10. Eu acho que a Unicamp, eu vi, era... A Unicamp, se eu estiver errado, acho que foi uma das primeiras a implementar esse negócio de... Do quê? De cotas, não? Sim, na universidade pública, sim. É, o problema, tipo, tirando todos esses outros problemas aí, é que aqui, as universidades públicas, essas negócios de cotas saíram por decreto, acho que em 2000 e alguma coisa, só para universidades federais. Sim, perfeito. E agora estão reformulando para universidades... Não, privadas não. Privadas, eles não botam o dedo. É. Mas, um outro exemplo legal que eu acho interessante considerar o da África do Sul, que lá, eles tinham um sistema de cotas também, mas aí o governo julgou inconstitucional esse sistema de avaliação e disse que ele... Toda a faculdade tinha o direito de implementar a diversidade de uma maneira que quisesse, só que não ia ser uma lei. Sim. E, desde então, as universidades fizeram... Cada um seguiu a estratégia que quis e... Hoje, se eu não me engano, acho que foram de 47% de a porcentagem de alunos da minoria étnica, que, na verdade, a África do Sul não é minoria étnica. É isso que eu ia falar, caralho, eu estou parando. Eu não sei. É. Era 47% de pessoas negras, hoje é 71%. E sem lei, sem baixar decreto nenhum. Eu acho que esse é um passo em direção certa, amigo. Uma vez que você faz isso, uma lei, acho que é muito mais complexo você definir parâmetros. Eu acho que quando você entra para o campo judicial, acho que complica demais. Mas isso eu estou falando, de novo, racial. Sim, sim. Para a classe econômica tem que ser lei, sim. Porque o dinheiro é público. Agora, o racial é mais o público julgando... Principalmente aqui no Brasil, que outra grande vertente que poucos ignoram é... Tá bom, vamos ter para a raça, para a cor da pele, mas quem vai definir? Quais são os parâmetros? Tem que ser o quão escuro. É, o problema disso... Na UNB, vocês sabem que tem um comitê, né, que determina. Tem um comitê que eles olham suas fotos lá e ninguém fala como que eles avaliam, mas cerca de sete em dez candidatos não passam. Nossa. Até mais assim... Nada que o Photoshop não ajude. Não sei, não sei como que eles averiguam. Então, provavelmente eles olham o Facebook. Mas a questão é que se você... Aqui no Brasil, teve uma pesquisa que disse que 70% dos brasileiros têm descendência, ou um pouco de descendência africana. É meio que óbvio isso, né? Principalmente quanto mais para o norte você está do Brasil. Sim. Todos são pardos. E... Você tem aqui um menos, um mais, só que se você tem uma chance maior de ingressar na universidade e você tem a pele já um pouco escura, você vai... Lógico que você vai falar sim, quero essa ajuda, né? Sim. E aí como você determina que, ok, esse cara não é, esse cara é. É muito miscigenado, não é como nos Estados Unidos que tem um negócio assim, se é filho de uma pessoa negra, você é negro, já era, não tem... Lá não é um espectro, lá é simplesmente binário, ou se é negro, você não é. Aqui, não dá para fazer isso. Uma coisa que eu acho que... Você chegou a ver uma notícia há um tempo, anos atrás, que era uma garota branca, ela era loira, os olhos azuis, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. Mas ela alegava que, acho que o avô, ela era índio, alguma coisa assim, e ela queria contas por causa dela. Pode ser, ela é descendente. Uma que eu vi eram duas irmãs, o pai negro, a mãe branca, aí parece que uma era branca e a outra era negra. Aí uma pegou cota, a outra não. Entendeu? É, você cria espaço para muita injustiça. Ah, mas eu não sei. Beleza, esse do racial, acho que todo mundo concorda, porque você julgar pela cor da pele é idiotice. Sim, todos... Todo mundo concorda nisso. Mas eu quero entrar aqui... A raça é uma só. É injustiça histórica. Eu quero entrar aqui dentro da parte do... do... a parte econômica que a gente estava... É, que a gente estava falando para o nível financeiro, classe social. E a área cinza aí dentro, onde fica? Aquela, tipo... Porque, tipo, é fácil para a gente determinar, por exemplo, aqueles muito ricos, realmente, eu concordo aqui. Mas é aqueles, por exemplo, que... Como é que eu posso falar? Que estão ali no... Que batem ali os critérios, mas estão, tipo, no limite. Sei lá, você falou até tantos mil, sei lá, por ser... Você já está falando... Se a minha renda familiar é de 50... Se é 100 mil reais por ano, eu não vou pagar nada. Aí a minha família ganha 101 mil reais, não é isso? É, a área cinza da coisa. É, a sua pergunta exatamente é como isso seria tratado? Não é, tipo, nos Estados Unidos, como é que eles fazem para tratar isso? É tipo... Cara, você vai com bolsa parcial, assim, vai da pessoa. É assim. Você submete os documentos lá e fala, é 100 mil reais, só que tem uma pessoa doente em casa, que a gente gasta X com remédios, enfim. É maleável, então, ali, né? É lógico, cara, é análise, é análise. Não vem me falar que não tem dinheiro para o governo pagar um analista para cada universidade para fazer isso, ou até mais, porque o que joga dinheiro fora com a ineficiência que causa hoje, assim, você cria o dobro de universidades públicas. Então, e não, sério mesmo, imagina, se todo o pessoal da USP que pudesse pagar 10 mil reais por ano para a gente dar na USP, pagassem, quanto dinheiro a mais o governo teria? Só da USP. Eu acho que construir outra USP fácil, assim, o ano que vem ia ter outra do lado. E aumentar o prédio lá. Aumentar o prédio? Meu filho, é reconstruir tudo. sabe, então, uma outra coisa aqui, aqui eu acho que, cara, essa seria a solução ideal. Qual? Todo oficial político tem que ter o filho na escola pública. Essa, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, você ia ver se ia demorar 34 anos para o ensino um pouco melhorar. O pior que eu já tinha ouvido é essa. se não me engano, acho que tem no país norte ou alguma coisa assim. Tem um lugar que tem essa lei aí que você é oficial público e o seu filho tem que estar no ensino público. E sim. Tem que usar SUS também. Isso que é foda. A gente entra nessa questão. Representa o governo e não usa nada do governo. Funciona, eu juro que funciona. Sabe o que usa do governo? Só orçamento para construir a pista, né, de 10 milhões. aí você usa. Comprar o jatinho dele. Você ia comprar a pista, o carro. Pior que, pior que você para pensar, você fica até meio, não desanimado, mas você para, putz, você vai viver, igual eu falo, 34 anos. Sim. Você para pensar, putz, que pariu, né, dá uma vida. Dá uma vida, cara. Esse negócio, já é um pouquinho mais no racial também, porque, acho que vocês dois concordam com esse negócio de usar o fator histórico para justificar as cotas. Eu acho que dá treta. Porque, eu acho que dá treta se pegar isso, porque vai começar um a puxar a coisa do outro, sim, esse negócio de dois negativos não fazem um positivo, fora da matemática. É, uma coisa que eu vi, que eu escutei, na verdade, no Brasil, no caso social, geralmente, não geral, mas geralmente, a maioria, quem é mais pobre, geralmente, ou é pardo, a gente discutiu. São círculos concêntricos e o racial está dentro do econômico. Se focar no econômico, cara, você já está tratando aquele problema também e de forma mais... Justa, para falar a verdade. Não sei se é justa. Mas sustentável. É, porque é num... Porque, assim, a gente já admitiu que o medo aqui não é que os alunos vão baixar o nível universitário ou não vão se formar. Aqui é mais uma questão... Eu quero... Hoje, por exemplo, acho que na universidade são 7%, abaixo de 10% da etnia dos brasileiros universitários são... A cor da pele e os universitários negros no Brasil hoje, no geral... Ah, se eu não me engano, representam 2%. 2%? Cara, acho que seu número está meio antigo. Eu sei que está abaixo dos 10%, não sei exatamente. Tem links na referência para quem quiser mais números. Mas eu queria ver, porque hoje 50% do Brasil é negro. Sim. Ou pardo, enfim. E só isso daí. É mais justo ter o porcentagem que reflete a porcentagem... Porcentagem... É, a mescla... Isso, a demografia do país. Só que... É isso daí. Eu acho que você colocar a justiça no número mais do que no processo por detrás do número. Quando, ao fazer isso, falar, ah, é melhor ter 30% de estudantes negros na universidade do que 10%? Obviamente. Ninguém discorda disso aqui. Mas, como você chega lá, principalmente se, ao dar aquela vaga, somente baseado na melanina, quando o outro tem as mesmas qualificações... É isso que eu ia falar. Desde que ele esteja qualificado, beleza. Sim, mas qualificado num sentido mais amplo. Eu falei, é por isso que não dá para você falar disso de forma tão completa aqui no Brasil, porque é tudo resultado de uma nota. Se os dois têm a mesma nota vestibular, aí o critério vai ser melanina. E... Todo mundo concorda que melanina não devia ser critério para isso. Mas, ainda assim, por causa do sistema que só avalia isso, acaba sendo. Acho que vocês concordam com a frase que cotas raciais é você querer resolver um problema ultrapassado com outro problema. Criando outro problema. Muitos alegam que um problema é menor e eu concordo em que é menor, só que ainda é um problema e existem alternativas. Existem. Eu acho que cria ressentimento. Não, não. Isso é outra balela. Ninguém... Nenhum dos cotistas hoje, os entrevistados nessas matérias que eu li, se diziam vítimas de preconceito nas universidades. É. Você não vê... Até porque você não sabe na universidade que tem um aluno negro e ele é aquele ali, é cotista. Não vai sair perguntando. Eles não têm uma estrela no braço dizendo que é cotista. Inclusive, uma das perguntas que eu ia acabar fazendo não é essa. Se vocês acham que acaba gerando preconceito, por exemplo, só estar aqui porque é por conta. Acho que isso é um receio, mas não é uma realidade que foi provada pelo sistema já implementado pela Unib, o FIJ, etc. De novo, o ponto aqui não é medos sem base. Existe evidência de que sim, eles melhoram, mas pela sua natureza paliativa é uma melhora que implica outras injustiças e que não corrige a causa do problema, só ameniza os sintomas. Daqui a 50 anos, eu não acho que queríamos estar com... Aqui na Índia, por exemplo, eles implementaram cotas na década de 50 dizendo que era algo temporário só por causa das coisas de castas lá que era uma coisa que tinha sido recém feita não oficial e hoje em dia ainda existe o mesmo sistema. Se tornou... O sistema de cotas se tornou algo intrínseco do governo lá do ingresso universitário quando era para ser algo temporário na década de 50. Eu acho que aqui corremos esse risco também porque a educação pública se o foco for só esse vai continuar uma merda os alunos que podem pagar e não pagam vão continuar sem pagar e o critério de revelação vai ser só uma nota em vez da vida da pessoa. Não. Foca nessas outras soluções aí. Esse é o meu standing. Beleza, agora vamos indo um pouco mais para o campo do trabalho aí. Como funciona esse negócio de cotas? Nossa! Olha, quando você contrata, eu acho que é assim, a partir do momento a parte universitária ainda tem a formação do indivíduo, né? Tem toda aquela coisa. Eu acho que já no campo profissional a pessoa saindo de lá com cotas você diz o quê? Dentro do trabalho racial ou... Só tem que ser racial. Você vai trabalhar porque você é pobre. É, então... Não quero pobre na minha empresa. Eu acho que não... Eu acho que não... Não dá certo. Porque querendo ou não você está procurando a mão de obra mais qualificada. Você como empresário, sei lá, chega dois caras para fazer uma entrevista. É, mas aí você tem que ver como você avalia a qualificação, né? A mesma coisa dos chineses nos Estados Unidos. Você vai basear a qualificação na melhor nota na universidade? Você só vai ter... É, então a mesma coisa. Eu vou basear, tipo, a minha escolha de candidato na cor da pele? Também não. Não, sim, sim. Mas um contraponto aí é que você tem que avaliar a diversidade cultural dentro da empresa. Na verdade, a diversidade de ideias, né? Sim, que você, estando disposto a admitir ou não, está relacionado a etnias, etc. E duas pessoas brancas são mais prováveis de pensar de maneiras similares do que pessoas de espectros diferentes étnicos. Aqui no Brasil um pouco menos porque aqui a miscigenação é muito. Então, você não tem aquela black culture ou indigenous culture. Você não tem essas bolhas culturais como, por exemplo, nos Estados Unidos ainda existe. Você conversar com uma pessoa negra, você realmente, não só, o que diferencia ela não é só a cor da pele, mas toda a cultura, o crescimento dela foi num... Foi diferente. Eles tem o... Eles comemoram, hereditária, como que é? Hereditária. É? Eles comemoram a herança cultural da... Eles comemoram feriados próprios como o Kwanzaa e hoje não são nem todos. É, mas não, tem a cultura da... O black culture lá é um negócio muito forte e lá realmente é quase impossível duas pessoas pensarem da mesma forma quando vem de... São de etnias diferentes porque existem bolhas culturais. Aqui no Brasil esse argumento não é tão... Não. Tão válido, talvez. Não. Mas ainda assim, é... O ambiente de trabalho onde você só não enxerga a pessoa exatamente como você, é... Te leva a ter... A considerar outras coisas. Você não é tipo... Evitar essa bolha no trabalho aqui. Imagina você trabalhar num escritório que só tem homens brancos. O que que se diz sobre o escritório? Que são os mais qualificados pra estar ali? Pode ser. Por exemplo, uma empresa de tecnologia, você tem todos os primeiros programadores ali que coincidem de ter esse... São dessa etnia. Mas, se você pensar em um escritório que tem mulheres programadoras e pessoas de minorias étnicas e econômicas também lá, econômica não é tão relevante, mas... Enfim, você não vê só aquele monte de cara branco programando. Você vê mulheres, você vê pessoas de outras etnias. É mais provável e aqui, de novo, é especulação, mas tem um pouco de base científica de que quanto mais diverso o ambiente que você está, mais criativo você tende a ser. Você não está vendo mais do mesmo, a ideia é simples. A empresa, você como diretor da empresa, quer os melhores qualificados? Sim, mas você não quer sempre o mais do mesmo, a não ser que você esteja fabricando pregos, sei lá, Ah, não sei, cara. A lei de produção seja essa. Estou usando o exemplo do... Se for no Canadá, primeiro-ministro, queria... O gabinete lá, o gabinete dele, ele escolheu uma mulher, um negro, um social, um moçulmano, enfim, o dilema aí é... Tem um pouco de relação até com o universitário, porque, assim, todos concordam que é melhor você ter variedade étnica na universidade, porque isso ajuda no ensino, é o argumento. Vocês... Aí tem muita gente que fala, mas eu vou aprender aquela equação melhor se tiver uma minoria étnica do meu lado, qual é a diferença que isso realmente faz no ensino? E o negócio é exposição, contato de vida, nos Estados Unidos, onde, de novo, não é o melhor padrão, porque bolas culturais, mas... Eu conheci pessoas, e acho que é a segunda vez que eu falo isso no VB, que eu conheci que tinham 18 anos e nunca tinham visto uma pessoa negra na vida, pessoalmente. E... Essa exposição gera uma compreensão cultural, menos... Mais tolerância, de uma forma muito mais genuína. Porque sabe como é fácil você fazer o outro inimigo? Quando você não conhece ele. Porque você pensa nos muçulmanos hoje, principalmente quem nunca teve contato com um, você já... Como você define um? Pelos estereótipos. Você não tem contato. Agora, tem um amigo, tem uma pessoa que você realmente vê frequentemente, que você conversa. Ele não deixa de ser um corte de papelão e passa a ser uma pessoa. Então, não tem... É menos... É muito mais difícil estigmatizar uma minoria quando você tem contato com aquela minoria. e isso leva a melhores cidadãos no sentido que... Como você está em um ambiente de formação, o contato é essencial para melhorar nessa formação. Ó, espera aí, a gente está fugindo. Vamos voltar para falar lá do trabalho. É, vamos voltar para o trabalho. Eu estou falando na universidade, isso faz muito sentido sim, de aumentar a variedade cultural para você ser um cidadão melhor formado. Isso, beleza. No trabalho, a questão não é se formar, é só ter um contato que vai gerar mais ideias. E tem empresas que depois de diversificarem o componente étnico, mas tipo... Relataram melhoras no... Sim, mas a questão é, seria... Para você é válido ainda a questão de cotas no ambiente, tipo, no trabalho? Não, não é de novo. Não é lei, acho que não deve ser lei, não deve ser um critério assim, no papel, mas acho que toda empresa hoje busca fazer isso. Não tem... Você fala, é, tem que ser só capacidade para o trabalho, mas, eu te desafio a achar uma empresa que tem 100% só de homens. Eu te desafio... Ah, não sei, do jeito que você fala, eu não sei, cara, a gente... Toda empresa hoje busca o equilíbrio entre o sexo, busca a variedade. Tipo assim, de analisar essa coisa, você cria nova... Parece que cria coisa de... Fala de diversidade, mas por exemplo, você deu, sei lá, exemplos, os homens brancos e tal. Parece que a gente não está falando mais de indivíduo. Estou falando do quê? Não sei, do jeito que coloco, parece que a gente está criando de novo blocos, tipo assim, tipo a caixa aqui, aqui a caixa dos brancos, caixa dos negros, caixa da mulher. Estou falando de diversidade, cara, a diversidade... De novo, aqui talvez não esteja tão relacionada à cor da pele, mas ao gênero da pessoa, obviamente está. Vou falar que você pensa exatamente como uma mulher. Não, mas eu digo... Vou falar que você pensa exatamente como um descendente de índio do Amazonas. Mas eu digo que o fator predominante deveria ser, tipo assim, o indivíduo, não ser independente da... Você precisa ter um equilíbrio, é que você está assim, você está olhando tanto para a árvore, você não está vendo a floresta. Mas uma floresta mais sustentável não é aquela que... é aquela que tem mais... O ambiente tem uma diversidade que se auto-sustenta. Pensa no bioma, na biosfera do Amazonas, por exemplo. Não é exatamente. Ninguém é igual a ninguém. Não tem bolha. Não, obviamente que não. Mas se você contratar só a gente aqui na região, só a gente da Zona Sul de São Paulo, na sua empresa, quem que você acha que você vai pegar? Você acha que você vai ter uma diversidade tão rica como alguém que contrata um cara da Zona Sul de São Paulo, uma pessoa lá do Nordeste, uma pessoa da Angola, que fala português também. É nesse sentido que eu estou falando. Você está olhando muito para a árvore, mas quando você pensa na floresta, você precisa pensar em coisas que te dão propensão a ter mais ideias, a ter uma tolerância maior de outras maneiras de ver o mundo. E... Nesse questão aí, eu digo de novo, não pode ser no papel lá, tem que ser dessa cor, tem que ser essa descendência. Mas... tem que ser... tem que ter alguma coisa de único que não seja a nota no vestibular, anota a experiência no outro banco de investimentos, sei lá. Assim, não pode ser tão resumido a números. Certo. É isso que eu estou dizendo. Porque, de novo, você quer os melhores candidatos? Contrata chinês. Eles trabalham maiores horas, tem a melhor qualificação matemática, computacional. Bota lá para fazer planejamento. E tem... E chuta o quê? Se você não achar num grupo de 10 chineses, tem mais... tem mais um bilhão aí para você procurar. A chance de você não encontrar um melhor candidato chinês para o seu trabalho, tipo, o melhor do mundo é praticamente zero. Essa pessoa existe, cara. Existem mil deles. Um milhão deles. Você acha que isso é bom em algo, meu amigo? Sempre vai ter um chinês que é muito melhor. Você mata um, tem mais 10 na feira esperando. Bom, beleza, galera. Vocês estavam... César, você estava falando bastante de... Você concorda com o negócio de ter essa variedade do trabalho, etc. Mas, no governo, aqui no Brasil mesmo, a gente tem, acho que 20% é destinado... 20% dos cargos ali, públicos, são destinados a pessoas de certas etnias. Cara, é o que eu estava falando que não pode ser regra. E aí o governo... Já fez regra. É, estou falando... Tem um artigo bem interessante nas referências que fala de um, acho que é de Itamaraty, que é destinado só a negros, aquela porcentagem. Tem até um comitê que eles criaram lá para avaliar se a pessoa realmente é negra ou não. Nossa senhora. que eles avaliam a espessura do fio de cabelo, avaliam o tamanho do... a largura do nariz. Está aparecendo o pessoal que fazia uns testes também para você entrar na SS, saber que você era ariano. Está parecido com isso. Tinha uns belgas também na África, ali na parte do sul da África, que faziam isso para terminar de Kitibro, que isso era. Que maravilha, né? Isso daí é esse artigo mais legal, mais legal é que eu vi esse artigo na NPR, que é a rede pública de rádio norte-americana. Falando aqui do Brasil. Falando aqui do Brasil, como que eles estavam, os brasileiros estavam usando pinça para determinar quem era negro que tinha direito a essa vaga no governo. Nossa, está feio, olha vendo o caro. Tem que buscar a diversidade, sim, mas de novo, tem que ser de forma holística e não por decreto. Sim, sem regras. E aí eu já aproveito falar dessa coisa do Temer aí, que só tinha... Na Dilma era só... Tinha ministras, né? Na Dilma tinha ministros e ministras, e do Temer estavam reclamando que era tudo homem. Mas aí tem um gay, pelo menos um assumido do Temer. Tem um gay. E não da mulher, não tinha nada. O que eu quero falar disso aí é também que você não pode focar em rótulos. Falar, a gente tem que ter um gay, um mestiço, um não sei o quê. Você quer o quê? Uma coleção que você está fazendo? Isso foi o que o cara do Canadá fez lá. Ele escolheu um de cada. É, mas você viu a qualificação deles? É isso que é isso. Você viu a qualificação? É isso que importa. Porque querendo ou não, no final das contas, você vai botar um cara só por causa disso? O cara, ele não vai estar vendendo pipoca no ponto. Exatamente. o do Canadá, lá até onde eu sei, eles escolheram o que eles escolheram porque eles traziam realmente uma bagagem de vida que ia muito em... estava muito em linha com o papel que eles tinham que executar no governo. Não foi por pura... É, agora você colocar homem por... gay por ser gay, mulher por ser mulher, homem por ser homem, meu filho, já está ruim. Você vai querer afundar ainda mais? Rotulava no caminho contrário. É isso aí. Nossa Senhora! Esse é até um falso moralismo que a gente... Talvez já falou, falaremos em breve no VB mais politicamente correto. Você falar, ah, eu tenho amigos dessas etnias, etc. É uma... É a simples forma de dizer, ó, eu não sou racista, olha pra mim, olha pra mim, olha meus amiguinhos. Olha como eu sou legal. Olha a minha coleção de cores aqui. Tirar do bolso, aqui é uma foto. Olha a minha caixa de dados de cores aqui. Tem um chinês, tem um amigo negro. Olha que pessoa boa que eu sou. Tem um amigo feminista. Eu quero que foda-se, você e todos os meus amigos. É, a minha pergunta é sempre, mas eles são gente boa? Não sei. Não, né, Raífa? Não. Por quê? Por quê? Eles não forçam a graça, não, né? Se eles não forçam a graça, tá tudo bem. Ah, eu não forçam a graça, tá beleza. Mas aí, Willis, quer colocar mais alguma coisa? Acho que não. Acho que dá pra gente terminar. Eu não sei. Tem alguma coisa mais que vocês querem comentar? Alguma coisa que... É que esse tópico... Talvez vocês querem se perguntar. Foi legal de ouvir o César falar nisso, porque eu não aguentava mais a mesma narrativa, igual eu falei. Eu, sinceramente, ó, vou ser sincero, eu não tava nem um pouco empolgado na hora que eu tava lendo sobre esse tópico. Falei, meu Deus, que coisa chata. Nossa, acho que eles... Acho que esse é o tópico que mais tem gente na balança. Até, na verdade, eu, antes de começar a pisar, eu também não sabia exatamente como eu pensava sobre isso. Construcionante, cara. porque é aquilo que você... Se ficar, o bicho pega, se o bicho come. É um ardiu 22 esse tópico. Mas, se você pensar por essas diretrizes que a gente tentou resumir aqui um pouco aqui hoje, de que existem metas alternativas mais justas e sustentáveis pra se atingir o mesmo resultado de criar diversidade cultural, acho que aí sim dá pra você assumir uma posição mais justificável, sem aquele medo de ser julgado ou racista, ou conservador, ou whatever. Bom, galera, então, pra gente finalizar, vocês não querem falar mais nada, né? Eu só gosto dessa alfinetada que o César dá. Ele fala assim, pra não ser rotulado aí de racista, aí logo depois conservador. Todo episódio tem um alfinetado aqui. Você já viu um liberal racista? Ah, meu Deus. Tem o falso, né? Aquele que tem o lápis de cor, tem a caixinha de lápis do seu lado. Ah, verdade. Eu sou um liberal e eu, meus amigos. Bom, pessoal, então é isso aí. Continuem. Se bem que é esse assunto, né? Se bem que é bom, é bom vocês pesquisarem. É meio difícil tomar um lado aí, mas como a gente sempre fala aqui, aqui é só o começo da discussão e continuem buscando mais conhecimento. É isso aí, gente. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Falou. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí